E o assunto agora, infelizmente, é o desaparecimento de jovens. Nós estamos recebendo hoje, aqui na sede da TV Jatai, duas mães que desde ontem procuram pelos seus filhos, que são adolescentes. Eu falo agora, num primeiro momento, com a Gisele Batista Costa, que é mãe do João Batista dos Santos Filho, um jovem de 14 anos. Gisele, como é que começou essa história? O João foi visto onde? Ontem, pela última vez. Ele saiu da minha casa na faixa de uma hora, eu tive contato com ele, seis horas da tarde, nesse momento eu já não tive contato. Aí eu peguei e liguei para o meu tio, porque eu tive que desconfiar que ele estava lá, liguei lá, meu tio falou que ele esteve lá. E desse momento para cá, nunca mais tive contato. Ligo no celular dele, só dá a caixa de mensagens. O João costuma sair sozinho? Sai, sai, pede para ir no lago, pede para ir no lugar, mas ele sai, mas não é muito não, porque eu não deixo, eu só saio. Quando ele sai escondido, eu saio procurando, logo em eu acho. Agora ele desapareceu, porque eu não sei para onde ele foi, que eu procurei por todos os lugares que eu tenho costume procurar e não achei. Vocês moram no Cidade Jardim? No Cidade Jardim. E quem estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, me dá a notícia do meu filho. Ontem, quando ele foi visto pela última vez, ele estava na casa do Jean, que é primo dele. Primo dele, o pai do Jean é tio dele. Que fica no bairro Dom Abel. Dom Abel. Ok. Vou falar também com a mãe do Jean Costa Rego, de 13 anos, que também está desaparecido, e é o jovem que estava ontem, pela última vez, quando foi visto, com o João Batista. Eu falo com a Elenilda Batista Costa. Elenilda, o seu filho costuma sair de casa sozinho? Não, o meu filho não costuma sair sozinho. Aliás, ele tem teste, quando ele está comigo, ele vai ir na esquina, precisa ir com ele, que não, que tem mais liberado um pouquinho ela no pai dele, que lá em casa ele não sai nem para... Se eu for, ele tem que ir atrás de mim. E ontem, os dois estavam juntos na casa do pai dele? Porque ele mora com o pai, o meu filho mora com o pai dele, lá no Dom Abel. Então, ontem, ele estava lá, o Jeanzinho disse que chegou lá, e ele estava brincando o tempo todo lá, até às seis horas da tarde, o pai dele falou que ele estava lá, aí o Jeanzinho veio e falou bênção para o tio dele, e falou que ia embora. E aí, nisso, ele estava lá dentro, assistiu a televisão. Aí, ele não percebeu que o Jean tinha saído. Quando ele, mais um tempo, que ele saiu lá fora, já não estava nem o Jean, nem ele. O Jean pegou a bicicleta do irmão e acompanhou o primo. E dessa vez, a última notícia que teve dele foi essa hora, que aí a minha sobrinha ligou para mim, e era 11 horas, falou se ele estava lá em casa. Eu falei, não, não esteve aqui. Aí, eu até levantei, eu falei, não, eu vou lá no lago, capaz que está lá no parque. Só que, cacei, cacei para lá, quase meia-noite. Não encontrou, perguntou para esse colega, ninguém vira. Última vez que ele viu, ele foi 6 horas. Gisele, e ontem, quando você falou com o seu filho, o que ele lhe disse? Eu raiei com ele, falei assim, que ele ia puxar para dentro, que ele tinha consulta mesmo com a psicóloga, né. Aí, eu falei para ele, assim, danei com ele, raiei com ele para ele vir embora, e ele falou que já estava vindo. Isso, a última, 6 horas, era 6, 6 e... o máximo era 6 e 5, 6 e 10. Mais ou menos esse horário em que ele se despediu lá na casa do Jean. 6 e pouquinha, 6 e pouquinha, estava lá, como o pai do meu filho falou, que estava lá, 6 e pouquinha, estava lá ainda. Sim, e ele falou que logo voltaria para casa. Aí, eu fiquei lá na rua esperando, aí, como eu tenho costume que ele é meio enrolado, eu fiquei esperando, esperando, até agora. Aí, eu fui pedir recurso pela polícia, pelos conselhos, pela televisão, quem vê ele, quem me conhece, vê ele, me ligar, me ligar no telefone da minha mãe, da minha avó, me dar alguma notícia, que eu não aguento mais sofrer. E vocês têm, assim, imaginam por que, de repente, eles sairiam de casa sem avisar, ou vocês acham que isso não aconteceria, e que isso pode ter se, talvez, até motivado por uma outra pessoa? Eu não sei, porque o meu filho não é de sair, assim, fora, assim, eles já, os dois já fugiram uma vez. Foi até para, os dois, eles moravam, eles moravam, se ele dava, e meu filho foi posar na casa dela. E de lá, o outro, que é o primo, pegou e levantou e chamou ele para fugir, só que ele era mais pequeno. E pegou, os dois, pegou a BR, vazou, pegou até carona e foi parar em um verde. Então, isso já tinha acontecido uma vez? Foi acontecido uma vez. Só que, o meu menino não é de sair, assim, né, porque ele morre de medo do escuro, é maior de medo de sair. Dizem que até o conselho de lá falou, esqueceu o pé inchado, porque ele andou demais. Então, vocês já procuraram a polícia, o conselho tutelar, está todo mundo sabendo e ajudando a procurar? Está todo mundo ajudando a procurar, o conselho, polícia, civil, PM, que eu dei foto para a polícia civil, dei foto para a PM, para a polícia civil, e pedindo a ajuda. Quem vê ele, que ele é aventureiro, ele tem vontade, ele tem vontade de, o que chama que ele tem? Andar de, fazer trilha, que agora que eu fui lembrar nesse momento, que ele tem um sonho de fazer trilha, eu não deixo, que eu tenho medo, eu não sei com quem que ele vai. Às vezes ele pode estar até no mato fazendo trilha, isso que me passou na minha cabeça agora, mas eu tenho mais certeza que ele pegou a BR, que discreta, para ele andar. Então, se de repente ele até estiver nos assistindo, ele, o Jean, o que é que vocês gostariam de dizer para ele? Ó, João, se você estiver me assistindo, me vendo aqui agora, meu filho, se você não quiser morar comigo, se você não quiser viver comigo, se você não gosta de mim, para de fazer eu sofrer, volta e vai, procura onde você quer viver, que eu deixo você morar, sendo um lugar que vai te dar educação e respeito, para você virar um homem, eu te espero que você volte para onde você quiser ir. E você, o que diria para o seu filho, se ele estiver nos assistindo? Eu queria dizer para o meu filho, Jean, meu filho, que você estiver, ouvindo a mamãe, pode, senão, volta. Deixa a mamãe sofrer, não. Estou te esperando. Se alguém tiver notícia, vê ele por aí, que ele está bem gordo, sabe? Ele está bem gordo, ele está com um tupete, ele fez tipo aquele timaio, um tupetão assim. Todo mundo se vê, ele vai, vai, que ele está bem gordo, que ele, essa foto dele, o que ele tem é? Mas ele está bem gordo, forte, e tem aqueles tupetes. Todo mundo que vê na alta, muitos já me conhecem. Que entra em contato, o telefone, 363-4418-9610-4191. Fala com a Elenilda, que é a mãe dele. Elenilda, obrigada pela entrevista, nós torcemos para que vocês encontrem os filhos de vocês. E você que está em casa, de repente, se tiver alguma notícia a respeito do paradeiro dos jovens, Vocês podem entrar em contato, então, com a Elenilda pelo 9600-4191-3636-4418 Ou então com a Gisele pelo 3014-0002 ou 96435393 Lembrando que a última vez em que eles foram vistos, eles estavam no bairro Dom Abel. Então, vamos lá.